Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte né, primeiro de tudo eu quero falar da Stealth Controles se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth o site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo eu garanto que você não vai se arrepender e olhem só manos, pra começar eu já quero falar a respeito do reembolso aí de V-Bucks das Adel Takurama tá porque pra quem não sabe né, hoje de manhã começou um novo evento do Naruto que se você participar né, completar as missões, você consegue alguns itens grátis incluindo as Adel Takurama ou seja, o pessoal né, que comprou as Adelta ontem quando foi lançada ficou muito bolado né, tipo a galera gastou V-Bucks e agora ela foi liberada de graça e não é difícil né, resolver a missão pra conseguir o item gratuito na conta e é claro né, que a Epic Games ia fazer alguma coisa e pensando nisso, olhem só o que eles colocaram no Twitter se você comprou né, as Adel Takurama antes do dia 17 de novembro às 4 horas da tarde no horário de Brasília né, hoje às 4 horas e o recebeu né, no desafio aí do evento do Naruto ao completar o marco do dia concederemos a você 1200 VB né que é V-Bucks né, estagiários da Epic Games estão com preguiça até de escrever V-Bucks né brincadeira, manualmente em 7 dias após o término do evento tá ou seja, se você ontem né, comprou as Adelta do Kurama comprou hoje de manhã também você pode né, conseguir as Adelta de novo né, vou dizer assim fazendo o evento né, completando a tarefa do evento no caso e quando você fizer isso, você recebe no lugar das Adelta 1200 VBucks, já que você já comprou ela na conta tá ligado então tá aí né, uma parada bem importante lembrando que os VBucks vão cair na sua conta 7 dias após o término do evento então não espere né, que você vai completar a missão ali você já consegue os VBucks na conta vai demorar um pouco né, lembrando que o evento vai terminar no dia 22 então né, 7 dias depois, somente no dia 29 aí aproximadamente você vai tá recebendo os VBucks se esse for o seu caso né, se você comprou as Adelta Kurama se você não comprou, logicamente se você resolver a missão, você consegue as Adelta na conta e não os VBucks tá então tá aí uma parada importante e lembrando que você tem que fazer a missão né aí do evento do Naruto para estar recebendo aí os 1200 VBucks tá caso você comprou as Adelta ontem ou hoje de manhã e galera, eu já comentei com vocês né que ontem na atualização voltou o carrinho de compras só que por conta de um bug voltou também o carrinho de Golf né que foi lançado lá na quinta temporada algumas pessoas estão encontrando né, esse carrinho na partida mas pelo jeito não voltou oficialmente é por conta de um bug tá olhem só, o Firemoke né, comentou o seguinte no seu Twitter que tem um glitch né, que causa aí que o carrinho de Golf apareça em certas partidas e ele geralmente né, aparece aí em Bobinas Traiçoeiras tá ele comentou que só viu aparecer nesse local então se você tá numa partida passar por Bobinas Traiçoeiras e você encontrar lá né aí o carrinho de Golf né considera-se sortudo né, vou dizer assim porque não é toda partida que ele buga né ele dá um glitch e ele aparece por lá eu acho que o Epic Games vai corrigir isso né bem rápido mas até o momento isso não foi corrigido né o pessoal continua encontrando o carrinho de Golf aí nas partidas e a Epic não falou nada que ele voltou tá ligado ou seja, com certeza aí se trata de um bug né voltou somente aí o carrinho de compras tá e manos, um assunto importante que eu quero compartilhar é de um novo pacote que vai ser exclusivo pra quem comprar uma versão diferenciada aí do Xbox Series S tá porque a galera né, hoje começou a compartilhar essa imagem né que aparentemente já foi feito o anúncio não sei se foi feito o anúncio oficial porque pelo que eu notei são apenas aí comentários da galera tipo não foi oficialmente anunciado mas aparentemente né sim vai ser lançada essa nova versão do Xbox Series S com itens exclusivos no Fortnite e no Rocket League e olhem só pelo que a galera tá falando quando você comprar o console né você consegue aí o controle de Xbox né o console com 512 GB isso é meio lógico no Fortnite você consegue então a skin da Dark School acho que é assim que se fala que é essa skin da tela né que foi vazada há muito, muito tempo atrás tipo já faz muito tempo mesmo eu pensava que sim ela ia ser lançada nessa temporada porque tem a temática do Cube e tudo mais só que vai ser uma skin exclusiva você também consegue além da skin a mochila e a picareta dela e mais mil V-Bucks é bastante coisa aí você me pergunta tá e essa skin né o conjunto no caso dela vai ser lançado na loja também por V-Bucks eu não sei tá geralmente não geralmente itens aí de consoles exclusivos não são lançados na loja então pelo jeito acho que não tá e no Rocket League você consegue então o carro Massamune na versão roxa o Boost Virtual Wave na versão roxa e também as rodas Zephran acho que é assim que se fala na versão roxa e mais também mil créditos beleza então se você joga Fortnite Rocket League né é um console muito bom aí pra você adquirir né claro se você tá pensando em comprar um Xbox Series S e levando né em conta que ele vai ser lançado pelo jeito no dia 30 de novembro já tá bem perto aí né então se você tá afim de comprar um Xbox Series S dá uma esperada né quem sabe vale a pena você comprar essa versão aí né com os itens exclusivos claro né a galera tá comentando que vai ser lançado dia 30 não é oficial e geralmente no Brasil demora um pouco mais né pra ser lançado então claro assim tiveram mais informações concretas a respeito disso e eu vou tá atualizando vocês por aqui né mas aparentemente sim esse pacote aí da tela vai ser exclusivo na compra do console tá e pra finalizar mas nos quero falar né sobre dois bugs que a Epic Games avisou no Twitter um deles é o seguinte os jogadores do Nintendo Switch Xbox One e Playstation 4 podem entrar em uma tela de carregamento infinita ao tentar entrar no modo criativo estamos investigando esse problema e forneceremos uma atualização assim que for resolvido até o momento não falaram mais nada tá e outro bug é esse estamos cientes de um problema de pontos no campeonato da comunidade Grand Royale alguns jogadores podem ter recebido o traje do Vitor Rioso por engano e iremos remover ele dessas contas enquanto corrigimos a tabela de classificação avisaremos quando isso for concluído né até o momento também não avisaram aí né sobre isso e galera então tá aí uma parada importante se você recebeu o traje Vitor Rioso que é essa skin da tela por engano ainda participando do campeonato Grand Royale a skin vai ser removida da sua conta tá então não adianta né você chorar depois remover uma skin mas é porque né você não conseguiu os pontos aí né realmente foi um engano então né espero que essa galera entenda isso né que você recebeu o traje por engano e vai ser removido já tenho certeza que vai gerar uma certa polêmica aí vai ter gente reclamando mas enfim achei importante avisar sobre esse bug né aqui no canal também e lembrando né claro assim que a Piquemes atualizar sobre os dois bugs eu vou tá comentando aqui com vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você curtiu né os itens exclusivos aí do Xbox Series S né uma edição diferenciada do console que vai ser lançado em breve vão ter né itens no Fortnite no Rocket League e os itens do Fortnite eu gostei muito né porque é uma skin que eu acho bem bonita né a versão dela do Cuba ali que foi vazada há muito tempo vai ter também né mochila, picareta e tem mais mil V-Bucks uma parada realmente bem da hora e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande pros seus amigos também pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo se você conhece alguém né que comprou as a Delta do Kurama ontem ou hoje de manhã né antes do anúncio aí do evento pra ficar ligado que se completar né então o desafio que consegue as a Delta na conta vai receber então né 1.200 V-Bucks como forma né de reembolso aí basicamente então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui ae 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 ae